Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre Kate, longa-metragem de ação da Netflix. Vamos ver o que eu achei sobre esse filme. Roda a vinha. Em seu segundo longa-metragem como diretor, o cineasta francês Cédric Nicolas Troyes apresenta ao público uma história cheia de adrenalina e com árvores empélagos de uma protagonista que luta por sua vida sem deixar de cair nas inconsequências do pouco que sabe sobre as verdades que giram ao seu redor. O roteiro possui alguns pequenos problemas quando buscamos entender as origens da protagonista, mas a ação embutida, a real proposta do filme, consegue até bons momentos. Protagonizada pela atriz norte-americana Mary Elizabeth Winstead, o filme está disponível lá na Netflix. Na trama, acompanhamos a saga de Kate, uma assassina órfã que acaba sendo envenenada e assim precisa concluir o serviço que deixou incompleto, o que acaba a levando a um encontro com uma vítima de um antigo serviço seu. Lutando contra o tempo e usando todas as habilidades que conseguiu nos severos treinamentos com Varric, seu mentor, ela precisará fazer escolhas difíceis em busca de uma humanidade quase perdida em todas as suas ações até aqui. Quase todo filme de ação que acaba entrando na pretensão de também ser um drama profundo acaba gerando encruzilhadas, labirintos sem saída, onde o público, em meio a toda a carne de adrenalina que é proposto, acaba ficando confuso sobre os seus porquês. Isso acontece, obviamente, se você quiser refletir sobre tudo o que se passa ao longo desses 105 minutos de projeção do filme Kate, ambientado no Oriente e que une fórmulas de outros filmes dentro de um respiro original nos atos moralmente questionáveis da anti-heroína, muito bem interpretada pelo Winstead. Esse filme, pessoal, está lá disponível na Netflix, como a gente já comentou. Se você gostou do canal, você se inscreve. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Comenta aí na nossa caixinha de comentários o que você achou de Kate. Gostaram? Um beijo e até o próximo vídeo.